Uhul! Feliz aniversário pra quem? Pra mim! Oi! Não foi? Oi! Vamos girar de novo? Ah! Cadê? Um, dois, três e... Uhul! Não foi? E aí, galera? Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje vocês vão falar, ué, mas a Bel só posta vídeos de segunda a sexta. O que aconteceu que ela tá postando um aqui no sábado? Gente, hoje é sábado, 15 de agosto. Hoje é meu aniversário, ué! Daqui a pouquinho eu vou passear aí com os amigos, né? Mas antes eu vim aqui comemorar com vocês. Imagina que eu ia deixar vocês fora dessa festa, fora desse dia tão especial pra mim. Então eu trouxe vocês aqui rapidinho, né? Pra fazer uma brincadeira, zoar um pouquinho. Vocês estão vendo aí, ó? Tem bola, tem bolinho, tem jujuba, tem bola de sabão. Tem um negocinho ali, ó, que eu quero estourar já, já. Então eu vim aqui comemorar com vocês, né? Que estão sempre me assistindo, vendo minhas palhaçadas. Obrigada! E tem que comemorar o aniversário com vocês aqui no YouTube também. E, claro, vou abrir presente. Mas tem aquele negócio, né, gente? Aqui, ó, tem um presentinho. Ganhei dois presentes, né? Por enquanto, por enquanto. Aí você vai aumentando a idade, né? Você vai crescendo, vai... Aí ao invés de você ganhar aquele monte, 20 presentes, você vai ganhar o quê? Você ganha um presente. Dois presentinhos, na verdade. Você ganha da família, né? A família sempre lembrando de você, né? Mas não é como aquele tempo, sabe? Aquele tempo que você é criança, você ganha um monte de coisa, de brinquedo. Você ganha até bala, chocolate, você ganha tudo. Então, vamos lá. Vamos abrir comigo aqui um presentinho. Olha, gente. Eu ganhei um bem legal. Espera. Olha, ganhei uma necessaire, gente. Olha, lilás, bonitinha. Pra colocar maquiagem. Eu acho que ela serve até pra colocar, ó... Marmitinha, né? Pro trabalho, né? A pessoa que trabalha tem que levar marmitinha. Olha, tem umas divisórias aqui bem legais, ó. Ganhei aí, ó. Uma necessaire. Obrigada, a pessoa que me deu a necessaire. Vou colocar aqui. Porque a pessoa não vai ver o vídeo. Então, fala, mano. Aí, né? Vocês estão vendo que eu tô de pijama. É, eu tô de pijama. E essa loja aqui? Ela vem de pijama. Lá vou. Minha mãe me deu pijama. Ah, lembrando, né? Que é a festa do pijama para eu e vocês. Brincadeira, pessoal. Tinha que vir aqui antes zoar com vocês, brincar com vocês. Antes de ir comemorar, né? Na rua. Olha só, pessoal. Que lindo o meu pijama. Olha só. Ganhei mais um pijama. Em breve vocês vão me ver com esse pijaminha aqui também no canal. Ó, bonitinho. Pai, eu gosto. Tá parecido com esse, né? Não, aquele de gatinho. Então, é isso aí, pessoal. Aqui, ó. Comemorando junto com vocês. Deixa eu pegar aqui meu iPhone que sempre tá no suporte, né? Aqui, ó. Tá sempre no suporte do áudio. Olha que legal aqui, ó. Eu separei jujubinha, confete e o bolinho. As minhas bolinhas. Olha o quarto. O quarto tá até arrumado, gente. Olha que isso, ó. Forro na cama. Tudo bonitinho. E eu aqui. E a baguncinha ali atrás. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos cantar parabéns, que é o que interessa? Na verdade, eu nem sei se eu posso cantar parabéns, porque os direitos autorais do YouTube, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo. Eu vou acender a minha galinha. Provavelmente não será o parabéns, né, gente? Ó. Ó. Aê. O bolinho, né? Vocês estão gostando. Vocês estão rindo aí um pouquinho, né? Que é meu bolinho pra cantar parabéns. Vamos fazer aquele... Não, pra poder cantar parabéns por causa dos direitos autorais. É verdade. Mas, peraí. Vamos fazer um pedido. Tem que fazer um pedido, né? Vamos lá. Deixa eu fazer um pedido. Aê. Agora eu posso soprar a velhinha, pessoal. Tá boa. Aê. Vamos ver se eu acho um fundo de palmas aí. Que eu quero, né? Tem que bater palmas. E a coisa mais importante agora. Eu comprei esse negócio. Que é pra estourar. Vamos ver se eu vou girar pro lado certo. Comemorar junto com vocês e finalizar o vídeo. Vamos nessa. E lembrando a vocês que essa semana vai ter esmalte da semana. Na verdade, um tutorial de unha aí pra vocês. Eu ainda não fiz, ó, pessoal. Eu vou fazer amanhã e vou estar postando no decorrer da semana. Vamos lá? Vamos estourar? Será que eu consigo? Uhul! Feliz aniversário pra quem? Pra mim! Oi! Não foi! Oi! Vamos girar de novo. Ah! Cadê? Um, dois, três e... Uh! Não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Eu não sei girar isso. Não vai estourar? Eu vou passar essa vergonha. Ah! Gire, gire. Para cá! Eeeeee! Valeu, pessoal. Saiu, saiu, saiu. Tchau, tchau! E olha a bagunça que ficou aí, gente. Olha só. Funcionou, funcionou. Funcionou! Eu queria só mostrar pra vocês que eu não sei se pegou direitinho. Eu vi... Haha. Pronto mesmo, 2019. So, eu vii娘モant vende. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui Tchau.